É engraçado, porque isso é tipo hierarquia, o coração muscular. Eu tenho uma retroversão franca. Tipo, geralmente o cara que é bem baixinho, ele se impõe, né? E o alto, ele não queria ser o mais alto, é ruim ser o mais alto também, né? Então eles ficam todos meio... A questão é isso, é uma questão de, sei lá. O que você vai treinar, Pacho? Bag day hoje, né? Ufa, vai com Deus. Preciso de um parceiro. Bora pra já. Eu treinei ontem, você sabe? Você que é o meu treinador? Você não tá acompanhando a minha ficha? É então, Pacho, eu tava... Você viu o treino que ele fez, né? Que os caras fizeram no Fumy Thai? É então, eu tava vendo os treinos do Pacho no YouTube, né? Queria vir até com você, Pacho, já que eu tô aqui em Curitiba. Tem essa honra aí de treinar com você, puxar um leg day. Leg day? Bora. Vamos nessa. Dá pra fazer hoje? Quebrar esse cimita aí, dizendo que o Mense Fizik não treina a perna, vou dar essa de louco. Isso que eu ia falar, você sabe que você é Mense Fizik, né? O cara é Darks, velho. Você não vai cair nessa mesmo? É então, eu vi o treino dele no canal lá e curti, velho. Quero ver como é isso aí. E aí, vamos? Vamos treinar junto, então, pô. Então vamos nessa. Eu acho que ele é meio que um desafio isso aí ou não? Traz o caixão. Você tá desafiando ele? Tá desafiando. Tá desafiando. É, demais. Eu tô, quero ter essa honra também, já que... Acho que ele tá filmando aí, com o Mense Fizik, né? Não sei não, hein, Pacho. Nem dizer que tá viado. Não sei, cara. Essas pernas estão muito grandes. Você deve fazer muita força. Acho que eu vou me ferrar hoje aqui. Vai nada. Esse aí, pessoal, é o editor novo de um bilhão de dólares que a Integral adquiriu. É, eu vou dar essa de louco aí, né? Vamos ver o que é que sai. Vamos? Bora lá, vamos misturar técnica e brutalidade, então. Fizinho de treino, isso aqui é importante, ó. Daí eu tenho um calçado especial. Desfalado bem baixo, né? Pra empurrar um leg pesado, um agacho pesado. É muito mais interessante do que um calçado como esse, que tem amortecimento. Então, o amortecimento, né, é interessante pra corrida, ali pro cardio. Na hora do treino de perna, eu preciso de um solado rígido, um solado fino, onde eu consiga empurrar um movimento bem sólido. Vamos lá, bora pro pré-treino. É hoje, que eu não saio vivo. Vamos nessa? Só teve um vídeo aí que eu... que eu tava com a garrafa de um litro e meio. Aí tive que fazer uma gambiarra lá pra conseguir pôr o pó. com o dinheiro, agora meus problemas acabaram. Aí sim, hein, funilzinho salva. Então é isso, vamos nessa. Vamos lá. E a hora que eu tava descendo, ele ia fazer isso. Então, Pacho, sabe, Tom? Desculpa que eu não perguntei aqui o treino, mas eu fiquei com curiosidade em saber em que momento do treino, que é a qualidade dele, que os córteis vêm começando a desaparecer, e se desapareceram ou não. Até agora, parece que tá até mais... É onde vai começar agora. Ah, você não fez nada, só que... Não fez nada aí. Então tá bom, tá com curiosidade. Ó, essa outra perna aí, uma por mais pra trás. E aí, ó, esse pé aqui, ó. Ficou no chão, joga o peso aqui. Esse aqui fica lá em cima. E dois, fica lá em cima. Ó, isso. Porque aí você pode ficar mais alto, ó. Levanta esse pé lá em cima. Aí, ó. Pouco cruzado. Aí, olha. Olha esse... Olha esse Pacho. Não tá muito nervoso. Olha ali, olha ali o Pacho. Olha a parte da flexão. Aí você imagina as duas travadas. Olha, ó. Ah, olha, cara. Não sei nem se é bom mostrar isso. É verdade. Deixar essas pernas escondidas, né? Pô, meu Deus. Três, desce. Três, desce, vamos. Duas. Desce. Fica cinco curtas embaixo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Lá em cima. Curta em cima. Curta em cima. Mantenha a contração. Isso. Bora. Vai. Cinco. Vamos. Quatro. Bora aqui. Três. Dois. Mais cinco inteiras. Mais cinco inteiras. Explodindo. Um. Dois. Três. Quatro. Aí. Segunda série do primeiro exercício. Então, você viu, a gente começou bem técnico, muita amplitude, não falhou. Mas começou a ficar difícil, eu joguei mais lá embaixo. Mas lá em cima, daí ainda vai saindo mais. Sim. Tipo, veja o tanto que deu pra arrancar mais, né? Sabe o que eu achei interessante? Não sei se é assim com você também. Mas quando você jogou a técnica, por exemplo, eu tava fazendo. Se eu continuasse ali, eu acho que minha força ia diminuir bastante. Você jogou até aí, quando passou aquela dor inicial, parece que a dor minimiza um pouco. Porque a gente tava pra falhar. Então, mas assim, se você tá fazendo inteira, teoricamente vai sair umas curtas lá embaixo. Vai ser umas lá em cima. Então, eu vou arrancando mais, vou arrancando mais. Se eu sentisse que aqui em cima, essas curtas já foram muito no limite, eu já ia entender que não ia sair lá embaixo. Então, talvez dava pra segurar no meio ali uma isometria, travar, travar, travar e guardar. Entendi. Mas eu vou muito na hora, né? Sabe vendo? E tentando puxar de você. No feeling, na hora da execução. Dois, dois, três, quatro. Vamos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não deixa nada aqui. Bora. Bora. Vai. Um, dois, três, três, dez, Sérgio. Vamos. Bora. Duas ainda. Vamos. Um. Mais um. Respira. Essa é a última. Respira. Não deixa nada aqui. Vamos. Bora. Quatro. Três pra acabar. Vamos. Vai embaixo. Um. 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 Só começa a contar quando começa a doer. Mais, mais. Dá mais. Pra baixo. Boa. Vamos. Três. Dois. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Tô aqui. Tô aqui. Tira a mão. Quatro. Boa. Três. Dois. Tira dois. Bora. Põe. Lá embaixo. Vai. Bora. Cinco. Vamos. Quatro. Três. Dois. Mais dois. Bora, meu Deus. Ih. Trazão pra mim. Ih. A última. Tira a mão. Tira a mão. Trazão pra mim. Não acelera. Não foge da dor. Busca a dor. Aqui é o caminho. Segura. Segura. Bem lento. Bem lento. Até a minha mão. Bora. Tem mais cinco pra acabar. Não acelera. Bem lento. Não foge da dor. Aqui embaixo. Vamos buscar. Vamos buscar. Isso, meu Deus. Bora. Espera mais. Não deixa nada. Vai. Três, dez, dez, três, dez. Bora, bora, bora. Vamos verão. Vamos verão. Bora. Vamos verão. Vamos. Vamos. Falou. Mais duas. Nossa, sinistro. Sinistro. Vamos. 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 Ficou. 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 Falou pra mim. Busca a dor. Isso. Deixa ela abrir. É engraçado que até a galera fala. O começo tá ruim. Quando chega no final, o país tá no começo. E a percepção do treinador, porque às vezes você tem que ver quando que vale a pena a tensão da carga arrebentar e quando que vale a pena o tempo de tensão, né? Mas qual que é a diferença? Como que você faz essa? Eu vou tentando explorar as duas coisas. A gente começou com séries mais leves, porque a gente foi botando carga e nessa a gente trabalhava bem o tempo sob tensão. Aí aqui, carga alta, mas também entrou o tempo sob tensão no drop. Quero te apresentar uma máquina diferente aqui. O nome dela é H-Squatch. Uma máquina que foi desenvolvida pela Hammer. Tem um cara que não consegue agachar. Então, ela simula bem o movimento do agachamento, porém com a coluna estabilizada. Já tem que subir uma escada. Cuidado pra descer depois, né? Agora vamos ver a flexibilidade do monstro. Vamos ver a flexibilidade do monstro. Mostra aqui atrás. Mostra aqui, mostra aqui atrás. O Eric olhou e ficou feliz. Falei, ó, não cabe muita coisa. Não, mas tem aqui atrás ainda. Vai ficar tranquilo. Tem. E a morte vai ser lenta. Tem mais um pra encher de peso. Isso aqui é essencial no treino com pacho, né? É um carboidrato que tá treinando. Pra manter o ritmo sempre elevado. Até agora. Momento pro final, você começa a tomar mais. Você vai ver que... Começa a dar uma recuperação. Dá uma vida novamente. Exatamente. Controle. Vem. Freia. Foi. Boa. Foi. Segura negativo. Segura. Do meio pra baixo. Segura bem. Isso. Boa, monstro. Mudiu. Segura. Soltou. Não soltou. Não. E aqui segura bem. Dessa parte pra final. Isso. Olha só. Bora. Forte. Excelente. Tá fácil. Tá sozinho. Boa, monstro. Vamos. Já volta. Já volta. Já volta. Segurou. Segurou. Vem comigo. Já volta. Segura. 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 Vem comigo. Vamos. Quatro dessa, monstro. Segura. Isso. Voltou. 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 Frenhando. Frenhando. Vem. Voltou. Bora. Bora. Dá dois desse. Dá dois desse. Vai. Bora. Mais um. Bora. Dá mais dois. Vamos. Só mais dois. Só mais dois. Não para. Vai. Continua. Continua. E as duas pra acabar. Vem. E a melhor agora. Segura. 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 Vai. Tô louco. Para ver. Nível de loucura. O cara é mens. Atleta de bermuda. Faz um lag day desse. Experiência que eu tenho com atleta da mens. Com atletas que treinam perna. E não treinam perna. É. Grande maioria dos casos. Quando eu preparo um lenço que treina a perna. Ele seca com muito mais facilidade. Porque a demanda energética é do treino de perna. É muito alto. Além do que eu acho que o atleta é débito. Não é um atleta todo. Mesmo de bermuda. Você vê que tem uma estrutura em cima. Mas também tem embaixo. Na hora de secar o cara que treina a perna pesado. Que ganha muita vontade. Boa, Pacho. Vamos. Vamos. Isso. Vamos, Pacho. Vamos. Vamos que tá fácil. Vamos. Tá tranquilo. Passou. Vamos. 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 Explode, vai. Gente, Pacho. Vamos. Ela é uma máquina. Ela é um jeito que eu pôr peso. E vim aqui balançar. Ela vai ter alguns pontos de tensão. E a gente não consegue nenhum outro aparelho. Vocês que perceberam isso, velho? Ela tem uns pontos que ela frita. Diferente de qualquer aparelho. Sim. Somente de vasto medial. É vasto medial sentido. E de glúteo. Então, a gente tem que concentrar na dor e trabalhar naquele ponto. E eu acho a dor do vasto medial uma das piores que tem. A sensação que vai explodir, né? Colocar esse rack aqui. A gente testou. Ele tá com um pouquinho de dor no joelho. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a carga. Vou pôr mais uma a cada lado. É uma carga tranquila pra você. Mas aí, pra dificultar. A gente vai fazer mudança de estímulo de velocidade. Uma coisa que a gente, geralmente, não usa. Então, você vai fazer três aceleradas. E um super slow. Três aceleradas. E um super slow. Então, se dessa forma, a gente não vai precisar ter tanta carga. A gente vai preservar o teu jeito. E você vai sentir bastante. Vai exaltar isso, né? Sentir bastante. E um super slow. Isso, agora eu chutei. E um devagar. Isso, volta. Três rápidas. Vamos lá. Uma. Boa. Agora, uma pequena pausa. Dei muito tempo. Nossa, ela errou isso aqui. Deu. Agora, vamos. Lento. Lento. Vamos. Lá embaixo. Lá embaixo. Mais. Pausa. Três. Bora, bora, bora. Vamos. É uma só. Lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Vamos, tá acabando. Alento. Não acelera. Não acelera. Você pode ir mais triste. Lá. Lento, lento, lento. Vai subindo, vai subindo. Três rápidas pra acabar, vai. Três rápidas pra acabar. Bora. Três rápidas. Vamos. Bora. Pode isso aí. Lá embaixo. Vamos, vamos. Bora. Lá embaixo, lá embaixo. A última, a última. Vamos, desceu. 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 Deu uma frase que eu gosto de falar, nunca falei pra você. É por isso que eu amo o meu trabalho. É a morte dos outros. Eu posso trabalhar de couveiro. Tô levantar aqui pra te ajudar. Vamos lá. Tô levantando aqui pra te ajudar, vamos. Vamos, vamos. Isso. Três rápidas, vamos. Vamos baixo, mais uma lenta, mais uma lenta. Isso. Vamos. Vamos. Três, mais três, vamos. Uma. Vamos. Tá mais junto. Vamos. Devagar. Vai doar. Isso. Eu gosto assim. Buscador, buscador. Sobe devagar, vamos. 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 Três rápidas. Uma. Vamos. Uma boa e uma má notícia. Vixe. Qual que você quer. Começa pela mágica primeiro. A mágica, o que vai mais, o exercício mais dolorido agora. E aí imagina que seja uma extensora. É boa que é uma série e é a última. Agora, agora essa série vale por um ou vale por três? Essa série vale por um treino inteiro. Eu pensei que tinha acabado. Lá em cima, mano. Lá em cima, ó. Isso. Desuma. Lá em cima. Vamos quatro versos. Vai. Quatro. Bora. Três. Dois. Mais um. Para embaixo. Fica aí. Deixa lá. Desuma. Vai. Chuta. Chuta. Tem quatro. Um. Dois. Três. Parou lá em cima. Desomete. Segura aqui. Segura. Segura. Luta. Nossa. Cinco segundos. Quatro. Segura. Três. Dois. Pausou. Mais um. Mais uma vez. Vai. Lá em cima, mano. Tu vai. Não deixa nada aqui. Vai. Põe. Põe comigo. Vamos, vamos, vamos. Bora. Eu quero dez segundos. Nove. Aqui em cima. Segura. Segura. Dez. Nove. Oito. Segura. Sete. Segura. Seis. Cinco. Quatro. Três. Vamos. Para acabar. Movimento. Do jeito que der. Não importa como. Vai. Força. 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 Vamos. Bora. Para acabar. Vai. Cinco. Vamos. Quatro. Três. Vamos. Mais um. Aí. Ah, meu Deus. Esquece a dor. Vence no resultado. Exato. Isso aqui não é legal. Porra, quem que gosta disso aqui de sofrer? Dia de perna a gente já chega nervoso. Então, eu tô aqui pensando no resultado. Onde você quer chegar. Ter netos para ir além. Para conseguir superar cada treino. Quer saber de uma? Quem não ama o esporte de verdade não faz essa porra. Não faz. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Só mais? Vamos lá. Muito bom. Ajuda a estudar com a isométrica. Beleza. Vamos. Vamos. Segura. 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 Passou o freio mesmo. Vamos. Pode botar uma precisão aí para baixo. Aqui? O que está aguentando? Isso. Vamos. Isso. Isso. Vamos. Vamos. Boa, Pacha. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Gosta aí. Muito a subir. Um, dois, três, hein? Vamos. Dez segundos, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, Pacha. Segura. Fica aí. Vamos. Explode agora. Vamos. 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 Mais cinco. Vamos. Uma, duas, três, vamos. Quatro, vamos. Boa. Ó, nessa aí, nessa última drop, preparei a cabeça para dez. Eu falei, vamos fazer dez. Olha, eu estava quase largando. Você falou mais cinco. A força aí, irmão. Você tem. Do além, né? Mas por isso que quem está junto tem que estar conectado. Obrigado, Pacha. Obrigado, irmão. A mim foi uma honra. A honra é nossa. Agora sim, fui batizado no treino de pernas com o Pacha. Uma honra é nossa em ter você no time. É sempre muito bom, né? Se você precisar aí, você conta com a gente. Obrigado, Pacha. Bem-vindo para mim mais vezes. Quero que você venha. Fique uma semana por aqui. Com certeza. Gravar material todo dia. Pode ter certeza que virei. Mostrar a preparação. A busca pela vaga no Olimpia. E a conquista do Olimpia, né? Com certeza. Vamos buscar. A tua casa merece dois troféus do Olimpia, né? Amei. Vamos trabalhar para isso. E eu tenho certeza que tem profissionais. Será Clássico ou Mérsico? E aí? Só o futuro ele vai dizer. Não, mas eu fico muito feliz de vir aqui. De poder ter essa honra de treinar com o Pacha, né? E ouvir um pouco dele. E aprender com ele. Pô, todo mundo sabe, conhece o Pacha. Sabe as experiências que ele tem no esporte. O conhecimento que ele tem. Então, para mim, é uma honra. E eu tenho certeza que estando do lado de pessoas como você. Como toda a galera do Integral Team. Eu só vou evoluir cada vez mais. E pode ter certeza que eu vou dar meu sangue aí. Para buscar essa vaga no Olimpia. E um dia estar lá conquistando esse sonho do título. A honra é minha de ter esses atletas no time do Integral. Eu sou muito grato. O Integral me dá a oportunidade de trabalhar com vocês. Esses métodos, eu sempre falo nos meus cursos. A gente só pode trabalhar com pessoas avançadas. Então, quando a gente pega uma Ferrari para dirigir, aí sim eu posso colocar todos esses métodos. Então, para mim, é uma honra poder trabalhar com vocês. Poder explorar o meu melhor aí como treinador. Porque eu sei que vocês aguentam. Eu sei que vocês precisam. Se vocês são capazes. E eu fico muito feliz, né? Porque ele explorando o nosso melhor, a gente vai evoluir cada vez mais, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu mostro. Pelo treino. E é isso aí. Eu quero que vocês falem. Próximo treino com o Eric. Com quem vocês querem ver ele treinando? Eita. Valeu, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí seu comentário. Fala pra gente. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tamo junto. Integral Team. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E se inscreve no canal. 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 E se inscreve no canal.